Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, alegria do nosso encontro, congregados aqui ao redor da amada Mãe Maria na comunidade orante, fecunde nossos corações com consolações e com força, para que nós nunca desistamos de fazer o bem e compreendamos que fazer o bem é o nosso maior compromisso. Hoje a palavra de Deus vai nos interpelar, mostrando a cena, quando o sábado Jesus disse, foi feito para o homem e não o homem para o sábado, e que o filho do homem é senhor também do sábado. Saber, pois, o significado de cada coisa e entender o sentido de cada momento em nossa vida é o nosso tesouro e, ao mesmo tempo, nosso maior desafio. Nem sempre conseguimos a força espiritual conduzindo nossos entendimentos. Indica-nos um exercício determinante nos comentários sobre o Salmo Santo Agostinho, quando sublinha, como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao nosso Deus, lembrando o Salmo 91. Este Salmo tem por título para o dia do sábado. Os judeus o celebram neste momento nada fazendo entregues ao ócio e à indolência, diz Santo Agostinho. Ocupam-se de bagatelas, E enquanto Deus preceitua o repouso do sábado, fazem no sábado o que Deus proíbe. O nosso ócio de Santo Agostinho diz, consiste na abstenção das obras más. Também a nós Deus impõe um sábado, qual? Em primeiro lugar, considera onde ele se encontra. O nosso sábado está dentro de nós, está no nosso coração. Muitos aqui dão repouso aos membros, mas se agitam na alma. Quem é mau não consegue guardar o sábado. Sua consciência não o deixa tranquilo, vive em contínuo tumulto. Quanto aos que têm uma boa consciência, diz Santo Agostinho, vive tranquilo. Essa tranquilidade é que é o sábado do coração. Estar, portanto, atento ao Senhor e às suas promessas. Se sofre na vida presente, distende-se na esperança do futuro. Dissipam-se as nuvens da tristeza, como diz o apóstolo, alegres na esperança. Assim, o nosso sábado, irmão e irmã, é alegria experimentada na tranquilidade da esperança. É o que explica, é o que canta este salmo. Ele nos mostra o cristão gozando do sábado, do coração, longe do tumulto, no repouso, na tranquilidade e na serenidade da própria consciência. Partindo daí, ele te diz o que de ordinário perturba os homens e te ensina a celebrar o sábado no coração. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus, Olha, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse, Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou, O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o filho do homem é senhor também do sábado. Amado e amada de Deus, Este diálogo, essa palavra de Jesus mostra-nos a nossa grande responsabilidade a respeito do que pensamos, do que nós colocamos na nossa mente para definir a direção certa ou equivocada das nossas escolhas e do nosso caminho. Os discípulos ali estavam passando com Jesus, era dia de sábado, por campos de trigo. Os discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Este gesto dos discípulos trouxe incômodo aos fariseus que comentaram, dizendo a Jesus, Olha, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? E Jesus então vai lembrar-lhes que no tempo de Davi, ele, Davi e seus companheiros fizeram, quando estavam passando necessidade e tiveram fome. Ora, a prioridade é, portanto, dar de comer a quem tem fome. E Davi, então, entra na casa de Deus, come dos pães oferecidos a Deus e também dá aos seus companheiros. No entanto, só era permitido fazer isso aos sacerdotes. Por isso, Jesus lembra, O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O filho do homem é senhor também do sábado. Portanto, vale em primeiro lugar e acima de tudo respeito à vida. Importa, pois, meu irmão, minha irmã, a competência de bem discernir e escolher no horizonte do amor. Adverte-nos na carta aos Coríntios São Clemente, Papa, quando diz que quem tem a caridade em Cristo, que cumpre os mandamentos de Cristo, este está no caminho. É indizível a profundeza que nos leva à caridade, nossa união com Deus. A caridade cobre uma multidão de pecados, a caridade tudo suporta, tudo tolera com paciência. Não há nada de sórdido nem de soberbo na caridade. A caridade não tolera divisão, não provoca revolta. A caridade tudo faz na concórdia. Na caridade todos os eleitos de Deus são perfeitos. Sem a caridade nada é aceito por Deus. Na caridade Deus nos assumiu para si. É isso exatamente o que Cristo está ensinando quando diz o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Ouçamos, pois, e peçamos-lhe misericórdia, a fim de estarmos na caridade sem culpa e sem qualquer interesse puramente humano. Unidos, amada Mãe Maria, supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amém. Amém.